Durante o feriadão, o número de mortes causadas por acidentes de trânsito caiu 20% em relação ao último feriado da Independência. Em 7 de setembro, foram 117 mortes contra 94 no último fim de semana. O número de feridos também caiu. Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 86 mil veículos. Mais de 18 mil foram multados.